Tem muito mais hoje, a Rubiana tá ali do meu ladinho, ó, tá quietinha ali, só ouvindo o nosso bate-papo, mas pensa que o assunto não ia chegar aqui, Rubiana, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde. Tudo jóia pra você? Você tava lá na matéria de cooperativismo, né, e você tá aqui por conta disso. A Rubiana, ela é artesã e ela trabalha num espaço colaborativo, que nada mais é que uma cooperativa, não é, Mariana? Quando um espaço é dividido pra vários segmentos. Tem uma diferença, né? Um espaço colaborativo, o que que acontece? É um espaço onde eu consigo ter serviços, então eu posso ter um estacionamento, eu divido o custo de energia, de água, de segurança, porém o lucro é meu. Então o que ela produz, todas as despesas do custo em relação aos produtos ou em relação aos lucros que ela vai obter com a venda, fica com ela. Diferente da cooperativa. Da cooperativa a gente divide tanto os custos quanto os lucros. Mas a parte boa de um espaço colaborativo é o quê? Eu consigo agregar muito mais valor pro meu cliente. Então muitas vezes eu posso ter uma pessoa, eu sozinha, né, como uma pequena artesã, pode ser que seja muito difícil eu pagar um funcionário pra me atender, pra atender os meus clientes. No espaço colaborativo a gente consegue isso. É isso mesmo, Rubiana. É isso mesmo. Como que você tomou essa atitude de procurar um espaço? Você poderia trabalhar na sua casa. Por que que você mudou? É, em conversa com a minha amiga que fez o espaço, que teve essa ideia, eu achei muito bacana, porque eu posso trabalhar em casa e tem um lugar físico pra vender. É bem mais prático pra mim. E eu não preciso ficar o dia todo nesse lugar. Você abre, você fecha a hora que você quer. É, no caso lá tem as pessoas que cuidam do lugar, que fazem a venda pra gente, né, nós trabalhamos em casa e deixamos o material lá. Isso é muito importante. Olha só, e se você fosse abrir... Nós temos tempo pra produzir. Se você fosse abrir um ateliê só seu, em qualquer lugar, no shopping ou na rua, você conseguiria arcar com os custos? Não. Aluguel, recepcionista, funcionário, água, luz, telefone, internet? E nem o tempo, porque pra nós artesãos, o que vale é o tempo, né? E nem o tempo, a gente teria que ter um tempo disponível pra ficar no lugar e não produzir. No caso lá, nós temos quem vende, quem fica, né? E a gente fica com o tempo disponível pra produção. Muito bem. E ó, a Rubiana tá aqui hoje pra falar sobre isso e também pra mostrar pra gente essa modinha aqui, ó. Isso, a tendência do inverno. Gente, tiara turbante. Tá todo mundo mundo mesmo, né? Isso. Deixa eu pôr a vermelha. É a tiara turbante. Essa é no veludo. Ai, que linda, né? É o veludo molhado. Deixa eu ver aqui como é que eu fiquei no retorno. E aí? Muito bonito. Gostou? Gostou do vermelho. Combinou? É a minha cor preferida. Então anota aí a lista de materiais que a gente vai precisar pra você fazer a tiara turbante. Você pode vender, você pode dar de presente, pode fazer pras crianças, bebezinho, o que você quiser. Ó, um pedaço de tecido medindo 18 por 50, ok? Uma tiara de plástico larga. Você compra ela pronta. Vai precisar de uma tesoura também. Vai precisar de cola de tecido. E dois pedaços de fita de cetim número 5. Tá bom? Anotou? Tira uma foto da televisão aí. Por quanto você pode vender uma tiara dessa? Essa tiara, ela é vendida em torno de 20 a 30 reais. Uma graça, né? Aqui você usou veludo e essa aqui também é veludo. Esse também é veludo. Tá. Esse daqui é malha. Ah, legal também. Essa é malha. Pode ser? Isso, a gente pode usar em qualquer tecido. Pode ser usado até no corino. Ela fica muito bonita. E como é que a gente começa? E esse molde aqui? Nós pegamos uma... Então, esse molde eu trouxe assim pra as pessoas verem que dá pra fazer em casa. É um molde de 50 centímetros. Aqui no caso, 16 porque é o meu tamanho fixo. Que eu deixo, mas vocês podem deixar fazer por 18 que vai ser a dobra. Tá bom? E no caso, essa tiara, ela tem esse acabamento. Que no meu caso, eu costuro ou eu faço do outro jeito. Mas pra mostrar pras pessoas em casa que às vezes não costuram, não tem máquina, uma outra forma que elas possam fazer em casa também. Então tá, pegou o pedaço de tecido, o primeiro passo. A gente pega o pedaço de tecido, nós fazemos a colagem. Eu gosto de deixar na metade do tecido. Você cola do avesso, né? Isso, eu gosto de colar do avesso pra dar um acabamento bom. Ai, que bom. Quem quiser pode fazer na máquina, mas não precisa. Pode fazer na máquina, tá? Isso também pode ser feito na máquina, tá? Você usa cola universal? Eu uso essa cola aqui mesmo. Pode ser feito com cola quente também. A Pegamil precisa me patrocinar. A Pegamil! Ó, ó, pega a Pegamil aqui de novo, ó, comigo. Pega a Pegamil! Quem quiser e tiver cola quente, pode ser feito na cola quente também. Tá. Eu pego a tira de tecido, tá? Eu faço uma colagem. Deixo, aqui eu já colei um pedaço pra vocês verem. Certo. Eu deixo um pedacinho no meio, sem colar, tá? Um pedacinho no meio sem colar. Aí eu venho, colo aqui, ó, na beiradinha, tá? Faço essa colagem. Faço a cola. Olha lá que legal. Ah, essa cola é tão prática, né, gente? Ela é ótima. A gente tava conversando, eu prego o botão com ela, eu faço barra de calça com ela, tudo. Ela é ótima. Não pus na comida ainda. Ainda bem. Aí, faço assim. Não se preocupa com o tecido, principalmente o veludo, se ele ficar meio disforme, porque ele é assim mesmo. Tá. Ele fica meio enrugadinho, né? Ele fica enrugadinho mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Ela colou toda essa parte. Eu colei toda essa extensão, tá? Que é a maior. Deixou as laterais abertas, ó. Por enquanto, eu deixei aí um pedaço aqui no centro, sem colar. Um pedacinho, uma boquinha que é abertinha também. Isso. Aí, eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de virar ela, colocar essa colagem no centro, tá bom? Deixo ela bem no centro, assim. Deixa secar. Deixa secar. Uma hora, ela já tá seca, tá? O que que acontece? Pra ela ficar com essa entrada aqui, e ficar bonita, dar esse acabamento aqui na lateral, Enrugadinho, né? Enrugadinho na lateral. Então, o que que a gente faz? A gente pega, dá uma entrada aqui, olha, se vocês observarem, dá assim, tipo assim, uns dois dedos, uma volta. Uhum. Deixando mais ou menos uns dois centímetros aqui. Certo. De cada lado. Tá? Ai, que bonitinho. Já vai dando a cara de tiara, né? Isso, já vai dando a cara. O que que você faz? Você vem aqui. Uhum. Tá vendo? Tá ótimo. Deixou mais ou menos aqui. Vai ficar uns dois centímetros. Você vem mais ou menos aonde você marcou e corta. Fazendo um na diagonal assim. Ai, tem medo? É, porque o veludo, ele é assim mesmo. Mas não se preocupe, porque depois de pronto, ele tá o mesmo efeito. Deixou aqui. Do outro lado também. Vem do outro lado também. Mede de novo. Mede de novo. Quem não tem muita prática, pode fazer um risquinho, não pode? Faça o risco. Faça o risco. Bonitinho, com giz, pra você seguir a dobra. Porque o veludo não marca, né? Com caneta também. Caneta, se você quiser. Não tem problema nenhum. E vai tá do avesso, então. Sem problema. Fazemos isso, damos aqui. Uhum. Um acabamento. Um acabamento, tá? É essa pontinha aqui, né? Que é essa pontinha. É. Que eu tô fazendo. Essa pontinha aqui. Certo. Tá? Aí eu venho aqui, procuro deixar ele centralizado. Também não se preocupe se não ficar, porque essa parte vai esconder depois. Vai ficar por baixo da... Uhum. Da tiara. Tá? Venho aqui novamente, faço essa colagem. Mas deixa o pedacinho aberto? Não, eu posso colar tudo aqui. Tudo? E pra você encarar a tiara depois? Eu vou mostrar depois. Nós temos duas formas de colocar a tiara, tá? Aí a pessoa vai escolher a que mais facilita. Uhum. Mais facilita pra elas. Eu vou colar aqui. No outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez daqui. Tá, pra fazer o biquinho. Pra fazer o biquinho. Da mesma forma. Então, eu vou deixar você fazendo. Vou chamar o intervalo e a gente termina no outro bloco. Pode ser? Pode ser. Enquanto isso, você vai fazer. Só uma colocação, se você quiser colocar, pra quem tem dificuldade e quiser colocar a tiara por aqui depois, não fecha... O biquinho. O biquinho. É, por isso que eu te perguntei. Eu pensei que fosse por por aqui. Isso. Não fecha o biquinho. Tá. Fechado. Então, você vai continuando aí e a gente já termina, tá? Vamos lá terminar o nosso artesanato? Olha que gracinha. É uma tiarinha, né? Mas ela parece um turbante. Legal, gostei, ó. Gostei, gostei. Você faz elas pra vender? Você faz elas... Vende que nem água? É sob encomenda? Como é que é? Como é que te traz isso? Eu trabalho com... Então, a ideia do espaço colaborativo é importante porque, no caso, eu posso deixar meu material lá e não preciso só fazer por encomenda. Entendi. Antes eu trabalhava só com encomenda. Agora não. Eu já faço numa escala maior e já deixo num lugar físico pra poder vender. Agora esse bloco eu vou ficar com a... Com a prata. Bonita. Tem um WhatsApp de um telespectador, né? Que mandou falando de cooperativa. Vamos ver o que ele fala pra gente aí, ó. Beijo, Laércio. Laércio Canfra, de Adamantina. Ele colocou assim, ó. Eu faço parte de uma cooperativa de agricultura familiar com o objetivo de vender com preço baixo. Estou achando o programa ótimo. Boas informações. Obrigada, Laércio. Um abraço pra você, pra toda a família aí. Realmente, né? É isso mesmo que a gente quer, né? Porque tem muita gente procurando uma oportunidade e dentro da cooperativa encontra, como a Rubiana encontrou, né? Isso. Vamos continuar, então? Vamos lá. Então, nós fizemos a colagem, né? Eu deixei uma ponta sem fechar. Tá vendo que tá aberta? Uma ponta sem fechar, tá? E eu deixei também esse espaço aqui. Tá. Tá? O que a gente faz? Vira. Por aí, pelo meinho? Pelo meinho. Olha, a gente consegue virar. Ai, que legal, gente. Veludo é... O veludo é fácil, uma seda é fácil. Tem tecido que já é mais difícil, demora um pouco mais. Essa tiara também pode ser feita no corino. Fica muito bonita. É verdade. No corino fica legal. Fica muito bonita. Eu gostei do veludo, porque o veludo, né? Por ele ser assim, ele prende o cabelo, sabe? Ele, né? Sim, ele... Ele segura. Ele segura, ele puxa. Ele segura, legal. E essa tiara também, que é essa tiara mais larga aqui, você entendeu? Ela também, ela é mais firme, tá vendo? É melhor. E onde eu compro essas tiarinhas? Então, essa tiara na nossa região já é mais difícil. Por isso que eu trouxe essas outras opções. Essa tiara, essa daqui, ó, essa tem dentinha, tá vendo? Ah, legal também. Essa é muito boa. Essas tiaras aqui, você pode encontrar em qualquer dessas casas no centro de Rio Preto de Artesanal. Isso vende de monte, né? Vende. Vende de bastante. Ok. Fechado e agora? Agora, nós viramos, tá? Viramos, ele ficou assim. Certo? Ficou desse jeito. Fácil, hein, gente? Fácil. Fácil. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos tentar jogar essa parte que foi colada mais no centro, tá? Tá, pra ela ficar por baixo. Pra ela ficar por baixo. Cada um tem uma forma de fazer o nó. Tem pessoas que fazem o nó assim, tá? Mas é bonitinho com essa pontinha. Então, depois a gente ajeita uma hora na tiara, você ajeita. Eu gosto de dobrar ela, tá? Eu deixo ela dobrada, viro a parte fechada pra mim, que é o jeito que eu gosto de fazer e dou o nó. Tá. Não aperta muito. Tá, porque você tem que passar a tiara ainda. Isso, e você vai deixar, vai apertar na tiara depois. Depois da tiara. Eu sempre gosto de manter o dedo assim, porque eu vou ajeitando e ele vai formando esse biquinho. Aham. Tá? Perfeito. Tento deixar ela mais ou menos no meio. Um nozinho no meio. Tento deixar, tá? Mais ou menos no meio. Eu posso usar essa tiara, mas eu vou usar, no caso, essa daqui. A mais fininha. A mais fininha, tá? E outra coisa. Aqui, ó, no meio, a gente vem... Tá certo. Bem aqui aonde a gente fez a colagem... A costura tá bem no meio, ó, gente. É, bem aqui, ó. Pode ser costura também. Isso. Tá vendo? A gente vem aqui, ó, perto do nó e dá um piquezinho. Hum. Tá? Puxa assim pra não pegar o tecido de baixo. Pegar o outro lado. É, pra não pegar o outro lado, ó. Dá um pique. Certo. Tá? Piquezinho pequeno, não precisa ser muito grande. Tá. Dos dois lados. Bem no meio da costura, né, você faz? É, eu faço bem no meio da costura, que é pra poder evitar de cortar o tecido em outro lugar, já que ele tá aqui. E o de baixo também, tá? Tá vendo? Deu um pique. Um buraquinho de cada lado. Aí, o que que você faz? Você vai pegar a tiara, você vai colocar ela... Pelo lado que você deixou aberto. Isso, por esse lado que você deixou aberto. Tá? Colocou aqui, ela vai sair... No primeiro piquezinho. No primeiro pique. Tá, legal. Saiu no primeiro pique, você vai... Deixa eu ver um jeito melhor. Tem uma técnica. Você vai colocar ela... Por dentro do nó. Por dentro, aqui por debaixo do nó. Isso, assim tá ótimo pra mostrar, ó. Viu? Tá vendo? Aqui, ó. Perfeito. Por debaixo do nó. Aí, vai fazer ela entrar novamente naquele outro... Fiquei pensando, mas como é que a Rubiana vai colocar a tiara agora? Você vai deixar um lado fechado? No outro pique. Não vai passar pelo nó? Vai, gente, vai. O bom do veludo é que ele se encaixa bem. É, ele é moldável, né? Ele é moldável. Ele pode ser difícil na hora de você cortar ele e colar, só que ele é moldável. E, ó, o molde que ela fez aqui, depois a gente também mostra pra você, a gente coloca nas nossas redes, é bacana porque ele já vem do tamanho certo. Isso. Pra não ficar nem sobrando e nem faltando pano na hora que você fechar a tiarinha. Aí, você vem aqui, tá? Primeiro você vem... Uhum. Fecha aqui. No caso, nós vamos fechar com a cola. Agora, quem quiser, pode dar um pontinho... Tá. O ponto falso, né? Ô, Rubiana, se eu quiser fazer uma dessa, por exemplo, pra beber só do pano, sem a tiara... Você faz também. Eu também posso, né? Daí eu fecho os dois lados, né? Só que aí você vai ter que fechar a parte de trás também. Fecha tudo pra ficar só o paninho, né? Só o paninho. Dá uma segurada com... No caso, eu tenho esse grampo, mas quem não tiver pode ser um prendedor de roupa. Tá bom? Tá bom? E agora aqui, olha só, é só arrumar o nó. Tá vendo? Né? Ai, que dentinha! Centraliza ele. Se você quiser ter mais segurança, você vem, passa a cola aqui por baixo... Tá, e gruda mais um pouquinho. E gruda mais um pouquinho. Mas não precisa. E gruda mais um pouquinho. Já tá firminho, firminho. Se você quiser usar essa tiara de dentinho, que entre essas duas eu prefiro mais, tá? Você pode pegar, dá o nó, você dá o nó, certo? Passa a tiara por aqui... Pelo nozinho só? Pelo nozinho só. Pronto. Pega aqui, faz a colagem de ambos os lados. Pronto. E dá o acabamento pra ficar bonitinho. Ah, que legal. Com a fita. Tá. Tá? Você passa a fita aqui, faz a colagem da fita certinho. Essa vermelha, olha que legal, dá pra mostrar direitinho aqui, ó. O passado, né? Vamos dizer assim, da tiarinha dentro do nó. Adorei, Rubiana. Gente, vai lá, faz. Tá na moda, tá na moda. A mulherada tá comprando, tá usando. Dei uma convidada aqui semana passada com uma, eu achei uma graça. Então, é uma boa dica pra você ganhar dinheiro aí. Mariana, obrigada, viu? Mariana não, né? Rubiana. Rubiana. É Rubiana, Eliana e Mariana. Tudo com Ana. Tudo com Ana hoje. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Valeu, valeu.